Agora sim! Vamos começar mais uma live terapêutica! Vamos mergulhando! Vamos lá! Vamos começar mais uma live terapêutica! E hoje começamos ao contrário! Não sei, aqui a câmera tomou vida própria, decidiu ficar de um lado, decidiu ficar de outro lado. Mas finalmente aqui estou para poder falarmos sobre um assunto extremamente importante que é Estamos adoecendo? E é claro que eu perdi aqui as pessoas que foram entrando e dando boa noite, então eu já dou boa noite para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live terapêutica, porque hoje é quarta-feira. Eu sou Erick Pereira, coach e hipnoterapeuta, e estou fazendo essa apresentação porque pessoas novas vêm entrando todas as quartas e algumas pessoas nem sabem quem eu sou. Então, se você está entrando pela primeira vez, escreva eu para eu saber que é a primeira vez. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você já está comigo aqui, seja mais bem-vindo ainda, porque já faz parte da casa. E a partir desse segundo, se você quiser, já pode começar a mergulhar e distribuir essa live. Ou seja, clique em algum botão aí que está dizendo compartilhar e já pode começar a compartilhar essa live com outras pessoas para que outras pessoas também possam estar conosco, ok? Então vamos lá. Olá, hoje a noite vai ser uma noite especial, onde eu quero entrar num tema que é Estamos adoecendo? Hum, será que nós estamos? Então eu quero entrar nesse tema e quero pedir a sua atenção para que você possa mergulhar junto comigo numa espécie de reflexão. Como é que eu escolho os temas das minhas lives? Eu já comentei isso algumas vezes, vou falar isso de novo. Ou é baseado nas queixas emocionais que eu recebo no meu consultório ou são dicas que eu recebo via WhatsApp presencial no consultório, telefone ou também muito pelo Facebook. As pessoas me mandam mensagens assim, fala sobre ansiedade e quando pedem muito a mesma coisa, eu já fiz duas ou três lives sobre aquilo normalmente eu digo, olha, veja essa live, eu encaminho essa live que eu já fiz para a pessoa ver. E pessoas que me pedem coisas diferentes, eu vou procurando estudar, perceber se está dentro do tema do que eu trabalho, se está mesmo envolvido com aquilo que eu faço. E ultimamente eu tenho estudado um assunto, um tema muito importante e é engraçado porque eu entrei nesse mergulho para escrever o capítulo de um livro que eu estou fazendo que é, estamos adoecendo? É uma pergunta que eu comecei a me fazer quando eu me deparo com algumas pessoas contando as suas queixas emocionais eu estou ali de repente no meu consultório ouvindo elas falarem ou online, pelos atendimentos online e começo a ouvir discursos de algumas pessoas onde eu percebo claramente que as pessoas estão realmente ficando um pouco mais doentes e isso é uma coisa totalmente complicada. Quando eu digo doente, eu não sou nem um médico para verificar se a pessoa está com febre ou se ela tem um sintoma físico, né? se ela tem um problema no estômago, no pulmão ou se ela tem um problema no coração e precisa de um cardiologista não é disso que eu estou dizendo eu estou mesmo falando sobre o tipo de frequência de pensamento que aquela pessoa tem o tipo de emoção que ela vai gerindo olha aqui a Fernanda Afonso, muito boa noite que bom te ver por aqui então quando eu olho para essa história toda de ouvir as pessoas se queixando antigamente eu achava que era mais um reclamão sabe a pessoa que reclama? eu também já fui um reclamão e que acaba reclamando de coisas da vida e ai, minha vida está muito difícil ai, eu não sei como sair disso ai, eu não sei que caminho que eu vou seguir e as pessoas ficam ali perdidas a culpa é do primeiro-ministro a culpa é do meu vizinho a culpa é da minha mãe e por aí vai mas não é disso que eu estou falando eu estou falando de uma doença emocional que eu percebo que a cada dia que passa as pessoas vêm adquirindo e alimentando cada vez mais isso me faz lembrar quando eu tinha muita gripe eu era adolescente para a idade adulta e eu vivia com a garganta inflamada eu lembro da minha mãe fazer chá de romã gargarejo de água e sal água e sal e vinagre não sei se aqui em Portugal vocês fazem essas coisas mas lá tinha aquelas simpatias ou coisas que era para me ajudar a melhorar o grande fato aqui é que todas as vezes que eu estava doente e eu tomava mais coisas geladas com a dor sempre adorei água gelada ou gelados mesmo gelados mesmo sorvetes ou andava descalço no chão no piso aquilo contribuía e fazia com que eu ficasse mais doente um pouco e minha mãe brigava e gritava e fazia a novela dela para dizer sobre o que estava acontecendo comigo hoje quando eu estou de frente com algum cliente meu e ele começa a me falar sobre o problema dele porque uma das primeiras coisas que eu presto muita atenção é se ele não está adoecendo também entende? está entendendo o que eu estou dizendo? sim ou não? porque de repente ele está aumentando alimentando se ele está de pé no chão porque ele diz assim eu estou mal eu sinto que eu tenho pensamentos obsessivos e de repente a minha pergunta é se ele está me procurando ou qualquer ajuda porque ele tem um pensamento obsessivo e está se livrando dele ou se cada vez mais ele vem alimentando os pensamentos obsessivos para aumentar o tamanho da sua doença a grande preocupação que eu tenho hoje em consultório ou em seminários ou em palestras ou com meu público em geral é orientá-los se eles realmente no seu dia a dia na sua vida diária se eles estão conseguindo trabalhar para se livrar daquilo que eu estou chamando aqui de doença emocional ou se eles estão na verdade somente dizendo que querem se livrar mas vêm trabalhando para alimentar essa doença muitas pessoas têm discursos muito bonitos de mudanças e de processos transformacionais a comunicação ela é externa e ela consegue dizer diante da câmera consegue dizer para os amigos consegue dizer dentro do lar consegue dizer entre a família que o discurso é bom e que elas querem mudar e que ela tem que pensar positivo porém às vezes a comunicação externa não é a mesma comunicação interna e essa pessoa que consegue verbalizar e se comunicar bem com o mundo lá fora ela não consegue se comunicar bem com ela internamente então ela descarrega a ideia de tá tudo bem o mundo vai melhorar mas antes de dormir ela sente o tremor no corpo dela ela sente a mente mais acelerada e ela chega a duvidar e pensar assim se calhar nem vai melhorar talvez e só talvez eu nem acordo de amanhã então ela vive de maneira externa se comunicando que tá bem eu conheço pessoas por exemplo que me entristece vê-las falando sempre motivando pessoas vai dar tudo certo, tá tudo bem nossa o mundo é perfeito mas se sentem gordas se sentem mal amadas se sentem más mães ou mal pai e na verdade no fundo, no fundo ela é muito boa pra entregar uma comunicação pra terceiros mas a pessoa é péssima em comprar essa comunicação pra ela compreendem isso? eu sou muito bom pra dizer calma, tenha paz que o mundo vai mudar mas no fundo, no fundo eu nem acredito naquilo que eu falo porque eu não me comunico bem comigo então de alguma maneira eu alimento a incongruência e alimento a doença dentro de mim eu conheço dezenas se não talvez centenas de pessoas que já passaram pelo meu consultório centenas certeza mas dezenas delas muitas que tem esse discurso de o mundo vai mudar mas eu não acredito que seja comigo probabilidades você tem 1% de chance desse tratamento não dar certo e ela pensa meu Deus, eu sou 1% ou seja, qualquer coisa que puxe para alimentar a doença dela pra ela é mais produtivo porém, ela já ensaia o discurso de oba, oba tá tudo bem, as coisas podem melhorar mas ela não coloca não aplica isso no dia a dia na vida dela de repente ela fecha os olhos e ela não consegue enxergar um palmo na frente dela nem um palmo na frente dela de que as coisas realmente podem ser completamente diferentes compreendem? então quando eu penso assim estamos adoecendo pra mim, a minha resposta é logo sim, estamos adoecendo agora, nós temos que estar adoecendo? a minha resposta é não não temos que estar adoecendo nós temos é que aprender a ter uma habilidade de fazer algo diferente pra que a gente não permaneça nesse ciclo que é sempre vicioso de eu estou mal as coisas são ruins e eu alimente tudo isso nós alimentamos a nossa mente nós nos comunicamos não é simplesmente com os nossos pensamentos são com as nossas ações são como nós elevamos o nosso corpo é como nós gesticulamos é como nós entregamos ou não pra pessoa eu estava agora uma, menos de uma hora atrás numa sessão por Skype numa sessão de coach onde eu dizia pra pessoa sobre, nós falávamos um pouco sobre expressões faciais às vezes a pessoa diz pra você algo do gênero as coisas estão mal você diz ih, que droga que merda tipo, só esse movimento que eu acabei de fazer aqui eu estou me comunicando com você que as coisas estão mesmo ruins e que eu estou amargurado ou com dó de você e também estou mandando uma mensagem para o meu inconsciente de, ai meu Deus e agora o que eu vou fazer? e as coisas são assim eu conheci uma pessoa uns anos atrás quando eu vim pra Portugal que ele tinha um ditado era estranho eu não sei eu nunca vi outro português fazer isso mas era um vício dele que ele fazia assim ih, sou burro, burro, burro toda vida e eu olhava pra aquilo a primeira vez eu não me questionei na intimidade depois um dia eu questionei e falei fulano por favor pare de fazer isso porque você está alimentando uma comunicação sou burro toda vida sou burro toda vida e ele insistia com aquilo e eu não acho que ele era uma pessoa burra mas ele insistia em alimentar essa coisa mais negativa dentro dele então nós estamos adoecendo sim penso eu que sim alguém que pode discordar eu respeito a decisão dessa pessoa mas eu penso que nós começamos a adoecer no dia a dia quando nós começamos a acreditar em várias situações que as outras pessoas dizem que o jornal diz que a imprensa conta situações menos boas onde de repente nós vamos colocando no nosso saquinho imagina você com um saquinho da cor que você quiser e de repente dentro desse de repente entrou um negócio no meu olho isso sim de repente você você dentro desse saquinho começa a colocar angústia porque vai fazer um exame angústia porque vai dirigir em um lugar muito tumultuado angústia porque está com medo de uma entrevista de emprego angústia porque a noite não foi bem dormida angústia porque você subiu na balança e engordou um quilo e meio dois quilos e aí você começa a juntar tudo isso eu não acho que é um pensamento que me desfavorece e me faz se sentir mal eu acho que é um acúmulo de vários pensamentos que todos eles juntos se tornam a doença e deixo bem claro pra você que me vê que é ao vivo agora pra você que me ouve em forma de podcast que quando eu estou dizendo doença eu não estou dizendo da febre mas poderia estar não estou dizendo da gripe mas poderia estar poderia usar como exemplo eu estou dizendo que nós vamos adoecendo primeiro mentalmente mas acredite que depois que você adoece mentalmente existe uma grande chance de você também adoecer fisicamente espiritualmente por que isso? porque tudo começa aqui dentro aqui dentro e quando eu começo a me contaminar com os meus pensamentos quando eu começo a fortalecer tudo isso dali a pouco eu como de uma maneira acelerada e o processo de não mastigar e me comer mal me cai bem me cai bem me cai mal e eu sinto dores no estômago eu tenho dificuldade até de nossa de engolir aquilo de repente outros processos físicos começam a acontecer porque eu me portei mal diante daquilo que tem acontecido aqui dentro da minha mente estão entendendo? eu mando sinais a todo momento e vou aumentando a minha doença já está muito para mim para mim muito claro que essa máscara ou essa falando como eu gosto essa fina camada quase que transparente que nós temos de dizer que está tudo bem ou que está mais ou menos como o português faz muito ou tentar enfrentar situações que são surreais ela não é real quando eu falo simplesmente daqui na minha comunicação e não falo para aqui para a minha comunicação interna então eu começo a dizer que está tudo bem está tudo legal e dou conselhos bons para o outro enquanto eu sou um pobre coitado inútil que não consigo seguir as minhas próprias regras então isso sim é estar adoecendo terapeuticamente tem um processo que eu falo muito em consultório e em palestras que quanto maior o seu segredo maior a sua doença eu digo muito para os meus clientes por que isso? porque eu escondo as minhas falhas as minhas sombras as minhas limitações os meus medos a minha angústia e quanto mais eu escondo ele não conto para o outro não trabalho esse processo não deixo circular não trabalho de outra maneira o que que acontece eu acabo segurando isso para dentro de mim eu acabo engolindo essa informação eu acabo deixando ela só dentro de mim e é óbvio que uma hora é só uma cápsula duas cápsulas dez cápsulas vários engramas que eu vou criando dentro de mim eles vão explodir em algum momento e vão fazer eu sofrer com alguma coisa a Catarina Camacho escreveu um texto muito grande eu não consigo ler Catarina mas eu prometo que depois eu leio quem quiser escrever também pode mas depois eu leio e respondo ok? é muito importante que a gente preste atenção o quanto nós estamos guardando coisas que poderiam ser compartilhadas às vezes não é porque nós achamos que a outra pessoa vai achar que nós somos loucos as outras pessoas vão nos julgar as outras pessoas vão nos trair a confiança ou até se afastar de nós tem pessoas que tem medo de perder um amigo ou uma amiga e tem medo de contar aquilo que ela acha que é muito mal às vezes nem é tão mal às vezes ela tem medo que vire uma piada na boca do outro ou que se propague a informação e as pessoas vejam ela mal quando eu descobri há uns anos atrás que eu era uma pessoa extremamente egoísta e eu acho que isso não é uma qualidade é um defeito mesmo eu comecei a contar para as pessoas que eu era egoísta e comecei a fazer tudo o que eu podia o contrário ou eu dava presentes ou eu dou coisas ou eu faço coisas ou eu compartilho informações para que eu possa amenizar esse lado pesado que eu tenho de só para mim ser egoísta e quanto mais eu exercito esse trabalho menos egoísta eu me torno e me sinto melhor então todas as vezes que eu, Eric sinto que algo está me adoecendo eu quero mesmo olhar as possibilidades de trabalhar de maneira contrária para eu contrariar o caminho neural o caminho que eu vou fazendo para ter aquele mesmo resultado compreendem? é muito importante porque eu mesmo tendo 20 anos 21 anos mergulhado nesse processo as vezes eu sinto impulsos que são ruins as vezes eu sinto coisas que eu não deveria fazer e eu respiro e penso e falo uau e tem coisas que eu volto atrás outro dia um amigo disse para mim mas você disse uma coisa agora vai voltar atrás eu falo voltaria 10, 100, 1000 vezes desde que eu me sinta bem porque eu erro então se eu errei quebrei o copo e falo não fui eu eu penso por que eu menti? mas fui eu e a pessoa porque não contou que quebrou o copo não sei o que passou na minha cabeça mas eu não contei agora eu estou contando brincando ou não eu disse a verdade quanto mais eu exercito isso melhor eu me sinto mais livre eu me sinto mas eu me liberto de um peso que nem deveria ser meu então a questão de estarmos adoecendo eu acho que não é um processo que alguém pode vocês podem dizer da minha opinião dizer menos eu eu não estou adoecendo eu tenho uma vida incrível eu sou uma pessoa super próspera tudo meu é muito positivo porque eu acho que nós temos o yin yang nós temos o bem e o mal o fogo a água nós temos esse equilíbrio dentro de nós essa dualidade que de alguma maneira ela vai despertar o anjinho fala no meu ouvido direito mas no esquerdo o diabinho também fala o bem propaga dentro de mim às vezes se perde ou não mas às vezes eu me perco dentro do mal também e de alguma maneira é por isso que eu digo que quando nós vamos adoecendo nós estamos adoecendo não somente a nossa mente mas também o corpo e o espírito porque de alguma maneira aos poucos nós vamos permitindo que coisas que façam sentido para o mundo façam sentido para o nosso mundo também e que não é verdade nós podemos ter mundos individuais eu por exemplo levo uma vida completamente contrária de todo mundo e as pessoas dizem coisas para mim e eu digo eu já estou numa idade com 42 anos não sou nem um velhinho mas numa idade que eu já me permito não ser compreendido eu me permito que as pessoas achem estranho eu estar todas as quartas às 9 horas da noite aqui ou eu trabalhar viajando ou eu passar uma semana sem trabalhar eu já permito que as pessoas riam quando eu digo que eu tiro férias a cada 90 dias e não tem a ver com eu ter mais ou menos dinheiro tem a ver com eu me programar com um ano de antecedência e conseguir nem que seja em casa descansando no meu sofá eu já não tenho mais isso de olhar para um palestrante motivacional e ele dizer é errado você ver séries durante um dia todo você está perdendo tempo e eu olho do risada e penso o tempo é meu eu aproveito ele o melhor que eu posso e eu vendo essa ideia também mas eu acho que para mim um dia tirar um dia para mim ver ou séries ou filmes ou ler um livro ou não fazer nada da minha vida é justificável porque se trata da minha vida e é de mais ninguém eu já não estou numa idade que eu me preocupo com o que as pessoas vão pensar ou vão dispensar ao meu respeito segue o meu trabalho ou as minhas ideias quem quer quem não quer tchau e eu não vou questionar nunca isso vou dormir como um anjo quando alguém eu tenho um grupo uma lista VIP todos os dias entram pessoas novas todos os dias saem pessoas de lá pessoas que não gostam do que eu falo da maneira que eu falo como eu gravo e está tudo certo eu fico feliz porque se eu tenho pessoas lá que não gostam de mim vão ouvir uma informação ou nem vão ouvir eu prefiro que elas saiam mesmo entende? então assim tudo o que eu tento fazer hoje são coisas que não me levam a adoecer ah Eric então viver no seu estilo de vida é melhor? melhor pra mim pra Paula é outra história pro Matheus meu filho é outra história pro João Victor é outra história pra você é outra história entende? cada um tem a sua história de como é viver melhor o que não pode nunca acontecer é você abrir mão de viver os seus ideais e eu não estou aqui falando de realização de sonhos hoje eu não estou falando de colocar metas pra ser atingidas apesar de eu concordar eu não estou dizendo pra construir uma estratégia imbatível eu não estou dizendo nada de conquistar ou ter eu estou dizendo sobre ser eu estou dizendo sobre fechar os olhos pro mundo exterior e abrir pro mundo interior eu estou dizendo sobre prestar mais atenção respirar melhor olhar pra sua vida em uma mais câmera lenta isso ficou bem estranho mas é pra isso é fazer a vida oxigenar acreditando tudo no seu melhor a Sônia está falando deveria vir ao Porto Muniz fazer uma palestra Sônia convida organiza junta a galera que eu vou com todo prazer dia 18 tem palestra minha no Funchal vou estar aí até o dia 30 acho uma brecha na agenda e vou aí em Porto Muniz só precisa de organizar depois me chama a gente conversa eu fico muito pensativo quando eu vejo que as pessoas vão cada vez mais adoecendo porque elas acreditam na teoria das outras pessoas gente isso aqui é muito importante e eu vou até descruzar os meus pés que já estavam dormindo aqui todas as vezes que eu ouço pessoas me contando histórias que estão mal elas estão mal porque elas estão sobrecarregando a mente e elas deixaram de acreditar nelas tem uma coisa que eu adoro falar que é sobre ideia original então é assim vê se vocês compreendem ok eu tenho uma ideia original então a minha ideia original de repente é vamos fazer a coisa acontecer a Tereza Pita está dizendo temos que tirar o foco do problema a raiz da solução perfeito Tereza então eu fico pensando assim ó quando eu olho pra isso eu penso assim a ideia original minha é eu vou pegar o terreno aqui do lado da minha casa estou brincando com o que eu estou falando vou criar uma horta e vou alimentar as pessoas desse prédio com uma horta comunitária e aí eu estou cheio de ideias o terreno é meu aqui brincando e aí eu resolvo que cada um vai me dar dois euros eu não quero ganhar dinheiro com isso eu quero comprar adubo fazer a coisa acontecer e eu conto pro meu primeiro vizinho meu primeiro vizinho diz que é horrível porque eu não estou pensando que Lisboa chove muito e eu realmente não pensei e eu vou falar com o segundo vizinho ele diz assim ok eu posso dar cinco euros ou melhor eu posso dar trinta pra colaborar porque eu sou bem de vida eu não tenho problema em colaborar vou te ajudar Eric mas eu vou logo te avisar não me peça mais porque isso não vai dar certo tem alguns vizinhos que roubam aqui eles vão roubar mais alfaz outros mais tomates e se eu for vir todos os apartamentos que tem aqui é provável que a minha ideia não vai ser mais original e ela vai estar contaminada ouvindo um monte de histórias e aí no meio do caminho eu deixo de ser deixo de fazer deixo de seguir de trilhar aquele caminho que eu idealizei porque todas as outras pessoas me contaminaram pra mim a nossa mente o nosso físico o nosso espiritual é igual eu de repente já falei várias vezes que eu gosto de meditar de manhã e já ouvi várias vezes pessoas me falarem que é perca de tempo e no meu pensamento hoje é assim perca de tempo pra quem? estão entendendo? pra mim é que não é mas pra aquela pessoa é uma perca de tempo outro dia uma pessoa me disse assim fazer hipnose é algo negativo eu não me sinto bem já me disseram que não volta olha ela está me contando de uma experiência que ela não vivenciou na cadeira de ninguém mas ela ouviu outra pessoa que diz que vivenciou e na verdade nem é aquilo mas se eu não experimentar a ideia que ela tinha de fazer hipnose já não é mais a mesma que a ideia original foi contaminada e é assim que nós vamos adoecendo principalmente quando nós verbalizamos errado pra nossa mente ou pra qualquer pessoa e nós vamos pegando aqui uma matéria vamos pegando alguma coisa aqui vamos ouvindo a opinião de outras pessoas e aos poucos nós vamos adoecendo e vamos nos sentindo mal vou contar um caso que talvez caiba aqui porque veio um insight agora apesar da história não ser focada pra adoecer ou não mas faz muito sentido mas eu vou resumir ela eu ouvi uma vez uma história de um vendedor de hot dog de cachorro quente que ele tinha o melhor hot dog da avenida paulista em São Paulo uma avenida conhecidíssima famosíssima um bairro muito nobre algumas partes dela e ele vende o melhor cachorro quente é diferente o cachorro quente do Brasil do daqui de Portugal quando você chegava lá a pessoa abre o pão passa maionese coloca uma vina uma salsicha ou duas e ele coloca um molho especial e colocava purê de batata nós colocamos muito isso ainda colocava milho batata palha uma série de coisas e ele comprava o melhor pra aquilo e fazendo aquele hot dog todos os dias ele criou um filho e fez o filho ir pra faculdade e fazendo hot dog todas as noites ele conseguiu pagar os estudos e o filho se tornou economista se formou em economia e ele sentiu-se muito orgulhoso de passar parte do dia e quase toda noite numa avenida vendendo hot dog da melhor qualidade e o filho pra retribuir chegou no pai e disse pai eu ouvi falar que vai vir por aí uma crise eu não sei se o senhor já ouviu falar tem falado na televisão e o pai não é um ignorante mas uma pessoa sem tão conhecimento não tinha tempo pra TV afinal trabalhava muito eu vi uma coisa sobre crise mas não sei bem quem é esse como é assim crise é coisa lá dos Estados Unidos dos exterior e ele falou não pai é aqui no Brasil a crise nos pegou e tudo vai acabar e eu acho que tá na hora do senhor se precaver tá na hora de economizar porque o senhor vai quebrar as pessoas vão parar de comprar o seu cachorro quente o senhor não vai ter mais a melhor banca e o filho economista começou a fazer cálculos de quanto o pai investia e quanto o pai ganhava e o resumo da história é que o filho fez o pai trocar a melhor salsicha pela mais ou menos tirou a ervilha e tirou o purê de batata porque a batata também é uma fortuna tirou a salada batata palha é um absurdo e colocou coisas de uma qualidade mais inferior mas conseguiu reduzir em 86% os custos que o pai tinha pra ter aquele hot dog claro que você já sabe o fim da história vocês são inteligentes com menos de 6 meses as pessoas pararam de frequentar ali e o pai orgulhoso em casa pensou caramba formei mesmo um economista olha só ele preveu que eu ia quebrar e eu quebrei onde eu quero chegar com essa história que me veio do nada aqui eu quero chegar na situação que a doença do dia a dia é igual alguém fala pra você as coisas estão difíceis você sente falta de ar um dia as pessoas já dizem que é ansiedade você passa por uma situação financeira as pessoas você perde o emprego e é normal ficar triste e a pessoa diz você está depressiva nós estamos vivendo num momento me desculpem a palavra onde qualquer coisa vira rótulo pra uma doença tem muita gente que é vagabundo e não trabalha e está dizendo que está depressivo por favor pelo amor de Deus tem muita gente arrumando confusão em casa e não percebe que ela é conflituosa e se diz que fala o que fala porque está doente está cheio de pessoas novas eu atendo alguns adolescentes que usam droga e depois quando os pais levam pra uma clínica tem a cara de pau de dizer que não se sente bem porque o pai não deu amor não deu carinho não deu abraço caramba quanto tempo ainda nós vamos permitir que essas pessoas ditem regras pra gente ou falem pra nós a qualidade cuidado a crise vai cair e você vai acreditando nesse novo cenário não é o caso do cachorro quente mas é o caso que as pessoas começam a dizer está difícil a vida está difícil a vida está amargurada os casamentos são todos ruins as pessoas não são felizes ah se o seu marido não faz isso ele está traindo se a sua mulher não faz isso ele está traindo e nós vamos sendo influenciados cada vez mais por uma série de coisas que nós não enxergamos tem lógica as pessoas deixarem as influências pelos outros sim Tereza as pessoas são influenciadas e as vezes elas são influenciadas as vezes até sem querer né sem mesmo querer as vezes elas não são nem uma não é nem influenciada pá eu estou agora e te hipnotiza não elas vão influenciando como a Tereza disse agora vão pingando aqui vão falando aqui vão influenciando vão colocando e nós percebemos isso eu tenho amigos que eu convivo com eles que eu sou um cara eu e a Paula não saímos tanto não temos um ciclo de amizade muito grande é muito restrito mas tem alguns amigos que quando eu começo a ouvir histórias eu logo penso assim eu quebro o padrão mudo de assunto dou outra conotação a história porque se eu for ouvir todos os vitimismos dessas pessoas eu corro um sério risco de espelhar nós temos um neurônio chamado neurônio espelho nós espelhamos as outras pessoas e sem querer nós convivemos com as pessoas e nos tornamos parte delas minha mãe dizia anda com os porcos que mais cedo ou mais tarde vais comer farelo começa a prestar atenção na sua vida mais cedo ou mais tarde são as pessoas que eu convivo mais as cinco pessoas que você mais convive são aquelas que vão te dar o espelhamento então a minha pergunta para você é com quem você está convivendo ultimamente com pessoas que só reclamam que falam em se matar que reclamam da vida que são vítimas da sociedade do mundo pessoas doentes você vai adoecer junto faz uma experiência negativa vai para o hospital e fica perto de pessoas com A1 gripadas maus da gripe você vai ficar doente se você não blindar a sua vida se você de alguma maneira não não sentir mesmo essa necessidade de pensar em outro patamar é muito difícil eu convivo por exemplo com clientes que estão sempre maus meus clientes não chegam no consultório dizendo olá eu estou muito bem muito saudável e vim aqui mas é diferente porque eu estou programado para derrubar as objeções eu estou programado para reverter a vida daquela pessoa eu estou programado para puxar por ela e conduzi-la para um outro caminho agora conviver com pessoas como diz a Romilda que tóxicas todos os dias para mim não dá e é por isso que cada vez mais eu me afasto de pessoas que mentem que contam histórias que são péssimas que são doentes porque eu não quero ter a mesma doença que elas eu posso querer ajudar posso puxar por essa ajuda sim e eu puxo atenção mas eu não quero conviver com pessoas que vão todas as horas me contaminar eu não preciso de ninguém me dizendo ih caramba a crise está aí você tem que mudar a qualidade dos seus produtos é muito pelo contrário eu preciso de alguém que fale assim caramba a crise está aí e nós juntos temos que pensar já pensou o que você vai fazer para inovar o seu negócio já pensou o que você vai fazer se você for mandar embora você já pensou se seus clientes diminuírem qual é a grande saída é disso que eu estou falando de parar o contrário de adoecer é ter saúde o contrário de se sentir mal é se sentir bem o contrário de chorar é sorrir agora a minha grande pergunta é até quando eu você nós vamos continuar vibrando na mesma frequência de pessoas que vibram de maneira negativa até quando nós vamos renegar uma força superior que pode nos ajudar que eu chamo de Deus e você pode chamar de Buda de Oxalá do que você quiser até quando nós não vamos olhar lá para cima e fechar os nossos olhos e rezar ou fazer uma oração ou acreditar ou meditar ou mergulhar ou se entregar num processo e se sentir melhor e ir para um outro caminho do que esse caminho que nós já sabemos qual é o resultado fica sem trabalhar que você vai passar fome come demais que você vai engordar come de menos que você vai emagrecer e vai morrer de fome não bebe água você vai se desdratar nós já sabemos o caminho acende o fogo e mete as duas mãos ela vai queimar porque você já sabe ninguém teve que te contar que o fogo queima você sente você vê você percebe então começa a prestar mais atenção na sua vida e começa a perceber de alguma maneira qual é o caminho que você está trilhando quais são as palavras que você está dizendo o que você tem ouvido ultimamente qual é a comunicação o que me motiva a sair de onde eu estou todo dia e continuar indo para frente é isso que me interessa e não cruzar os braços sem esperança e ficar esperando pelo amor de Deus esperar cair no céu você pode acreditar como eu acredito em Deus e acredito em coisas superiores que vão me ajudar mas eu tenho que levantar e tenho que conquistar aquilo que eu quero para eu vibrar de uma maneira diferente e não adoecer mais então eu vou contar uma história para você você que está me assistindo ou está me ouvindo aqui em podcast presta atenção você pode estar doente você pode dizer que está depressivo pode dizer que está com ansiedade pode contar treta ou a história que você quiser e pode até ser verdade agora eu não peço para estar doente eu não peço para adoecer mas se você permanecer depois de ouvir o que eu estou te dizendo na mesma frequência você vai continuar doente e a culpa é inteiramente sua você pode todos os dias olhar para a sua vida e permanecer na mesma frequência e é um problema seu só não venha contar para mim que você está mal porque se você não faz nada para mudar a sua vida não sou eu que vou fazer algo por você muitas pessoas me mandam mensagem perguntando quando é a próxima palestra quando é o seminário quando eu marco uma consulta como é que eu vou para consultório meu Deus é uma fortuna pagar 100 euros para uma consulta com você o seminário custa caro eu não posso ir mas eu não compreendo como uma pessoa gasta com tabaco gasta com bebida gasta à toa joga o dinheiro no lixo faz merda rasga o dinheiro mas não tem dinheiro para investir só para gastar eu não sei como a pessoa não vai na palestra assistir a palestra assiste a live põe em prática porque ela diz que não tem tempo mas ela tem tempo para ficar com a vizinha fingindo que estava rena ruim falando mal dos outros mas não consigo entender como as pessoas adoecem eu não sei de onde vem a doença qual é a programação o que acontece ao seu redor mas uma coisa eu te falo você só vai permanecer nesse estado se você quiser ficar nesse estado porque se você quiser sair dele tem caminho e eu tenho certeza que eu posso te ajudar e eu acho que eu me entusiasmei demais aqui e nós já estamos chegando no fim da nossa live e eu espero que eu tenha transmitido o recado para você e desculpa se de alguma maneira eu estou exaltado aqui mas não é o exaltado de bravo é o exaltado de de não entender como as pessoas não conseguem viver melhor entende? empodere-se eu vou aproveitar a Bela que escreveu poderoso para dizer empodere-se porque todos vocês tem poder essa ação essa vibração que eu estou sentindo agora você pode estar sentindo aí ou está de braço cruzado olhando para o teto e pior ainda pode estar me vindo com o cerro na mão dizendo assim nem é tão fácil a vida como ele está dizendo as escolhas são suas e a mensagem é minha então na próxima quarta-feira eu estou aqui de novo com outro tema para você e fica de olho daqui a pouco eu vou pôr um link da minha palestra se você é do Funchal dia 18 eu vou estar aí fazendo uma palestra grande sobre cura de feridas emocionais também você pode achar na página aqui faz a inscrição compartilha com as pessoas convida outras pessoas mas por favor não leve aquelas que você tem que arrastar só leva aquelas que querem transformação para eu não perder tempo com pessoas que estão ali para ver show quer ver show vai na Beyoncé vai no cinema vai em outro lugar só vai na palestra se é para transformar se não fica em casa para ir não culpa meu tempo nem o seu tá bom? obrigado abraços hipnóticos e vamos lá tchau tchau obrigado e se você não compartilhou compartilha agora para outras pessoas entram nesse up junto comigo e com você e aí o ele o o o o o o Oh, 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 oh